Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Como será o seu início de ano? Vamos descobrir? Vamos descobrir como vai ser seu início de ano no amor. Como será o seu início do ano no amor, pessoal? O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente. Como será o seu início do ano no amor? Vamos ver? O que tem para acontecer no seu caminho amoroso no início do ano? Vamos ver? Lembrando a vocês, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está compartilhando os vídeos. Você interage com o canal, com isso o canal cresce, e o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá? Por quê? Trazemos mais novidades no canal, vai começar as lives agora. Tudo isso porque vocês estão fazendo do nosso canal um verdadeiro sucesso. Por isso que eu venho aqui agradecer vocês demais, tá bom? Como será o início do ano na área amorosa para você, pessoal? Vamos descobrir. Como será o início do ano na área amorosa? Bom, tem uma promoção aí, pessoal, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consultas, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também que em janeiro vai começar as lives, tá? Início do ano começa as lives também no canal. Opção 1 é a pedrinha marrom, opção 2 a pedrinha branca, opção 3 a pedrinha azul. Eu vou dar continuidade, você dê pause no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, ok? Eu vou dar pause no vídeo, você dá pause no vídeo, eu vou continuar para que o vídeo não fique longo. Opção 1 é a pedrinha marrom, como será seu início do ano no amor? Mentaliza, mentaliza a sua vida amorosa, pensa na pessoa que você gosta e vamos descobrir aqui como será seu início de ano. Vamos lá, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, como será o seu início do ano no amor? Bom, eu vejo que no início do ano você vai estar mais equilibrada ou equilibrado, eu vejo que você vai estar mais dona de você mesmo, tá bom? Vai continuar orgulhosa como você é, a energia vai estar melhor. Com essa energia melhor, eu vejo que você vai conseguir superar dificuldades que você passou nesse ano, no ano anterior. Por quê? Eu vejo que o medo, o bloqueio que você tinha em relação à sua vida amorosa, vai sair da sua vida, tá? Você vai estar mais confiante e com menos conflito. Com isso, eu posso te falar que aquele sentimento de arrependimento, de abandono, de você ficar chorando pelo lixo derramado, vai sair da sua vida. Por quê? Muitos que estão tendo essa tiragem aqui, escolheu essa opção, passaram por um término, por um afastamento, passaram por uma coisa muito dolorosa. E que você não conseguiu realmente tirar isso da sua mente. Só que no início do ano, eu vejo que um ciclo terminou e um novo ciclo combina, começa para a sua vida. Com isso, ele traz para você uma mudança muito favorável, uma mudança de evolução, aonde o destino e a sorte voltam para os seus caminhos, tá? Vai ser um momento de transição, um momento de justiça na sua vida, aonde haverá movimentações na área amorosa. Ou seja, aonde você vai realmente se encontrar na área amorosa. Aí vai começar a vir notícias, mensagens, vai aparecer pessoas novas na sua vida, vai ter uma energia de uma renovação, onde vai trazer alegrias para você. E com isso, você vai sair da paradez, entendeu? Você não vai ter mais indecisão, você vai aproveitar as novas oportunidades que estão vindo para a sua vida. Pode ser até uma nova oportunidade com alguém do passado, não importa. O que eu estou falando aqui é da energia, a sua energia vai mudar, vai ser uma energia onde você vai se valorizar mais, tá? Você vai estar mais racional e pensando mais em você. E com isso, você vai ter um sentido novo na sua vida. Você vai estar mais segura e com mais estabilidade emocional. Com isso, você vai atrair as coisas boas para a sua vida amorosa. E vem sim novos amores, ou uma pessoa antiga querendo uma nova oportunidade. Aí a decisão é sua. Mas realmente, no início do ano, sua energia vai estar muito melhor do que está agora, nesse momento. Porque você vai ter superado coisas que te afetaram muito, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, pessoal. A área do coração. Então, não perca mais tempo, marque a sua consulta, final de ano está aí. Sempre bom a gente saber o que tem para a gente no final do ano. E vamos dar continuidade. Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Especialidade na área amorosa, tá? Eu sou Igor Silva. E vamos dar início à nossa tiragem número 2. Para quem escolheu a opção número 2, a pedrinha branca, como será o início do ano para você na área amorosa? Mentaliza a sua realidade, por favor. Traz energia da sua vida amorosa para cá e vamos juntos descobrir. Bom, para você que fez a sua escolha aqui, pela opção número 2, qual a energia que está na sua vida amorosa no início do ano? Bom, no início do ano, você vai ter que fazer uma escolha, tá? Você vai ter que tomar uma decisão, entendeu? No início do ano, logo, você vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Eu vejo que você vai receber um convite para ter uma união mais séria com uma pessoa, tá? Eu vejo uma outra pessoa querendo chance de um outro relacionamento com você. Então, vão ter duas pessoas querendo realmente você. Uma pessoa nova e uma pessoa que vai querer se reconciliar com você. Agora, você vai ter que tomar essa decisão logo no início do ano. Você vai ter que realmente escolher. Uma pessoa foi uma pessoa que se afastou de você sentindo amor, tá? Virou as costas e foi embora. E vai ter uma movimentação de uma nova pessoa na sua vida. Uma outra pessoa que vai chegar também no início do ano, tá? Por isso que você realmente vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que ter força, coragem, tá? Para tomar iniciativa e saber o que você quer. A espiritualidade está trazendo para você o que você sempre pediu. Você sempre teve esperança de ver um relacionamento com alguém que realmente retribuísse tudo aquilo que você faz pelos outros. Que você é uma pessoa amorosa, tá? E com isso, vejo que você realmente vai ter que tomar uma decisão, tá? Sua energia vai estar melhor. Sua vida vai estar renovada, tá? E você vai estar chamando muito mais atenção do que você está agora. Você vai estar com energia de segurança. Você vai estar melhor, tá? E vejo sim que você vai se dedicar mais a você mesmo. Eu vejo que você vai cuidar mais de você. E com isso, você vai ganhar um equilíbrio emocional que você tanto precisava. Bom, como eu falei, você vai viver um romance muito bom. Porém, você vai ter dúvidas em qual das duas pessoas você vai fazer a sua escolha. Mas seja qual for a sua escolha, vejo você celebrando. Vejo você conhecendo novas pessoas também. Comemorando bastante, tá? Um relacionamento, um convite que você vai ter. Um casamento, um noivado, morar junto. Alguma coisa vai acontecer na sua vida que vai te deixar muito feliz, tá? E vejo que o momento é muito favorável, porque você esperou isso há muito tempo, tá bom? É o seu objetivo e vai acontecer logo no início do ano. Vejo você tendo sucessos iniciais, estabilidade e superações. Ou seja, você vai trazer uma transformação para a sua vida e vai florescer. Eu vejo abundâncias no início do ano para você. Que leitura linda, parabéns, tá? Para quem escolheu aqui essa opção número 2, e a 1 também foi linda, parabéns. Bom, mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 3, a pedrinha azul. Como será o seu início do ano no amor? Mentaliza, pessoal, a sua vida amorosa. Traz energia da sua vida amorosa para cá. Vamos descobrir juntinhos? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Para você que fez a sua escolha pela opção número 3, o início do ano vai ser um ano aonde você vai tirar os espinhos do seu caminho. Aonde você realmente vai querer começar alguma coisa nova. Largar todas aquelas barreiras e dificuldades para trás. Vez você largando as dúvidas para trás no início do ano. E você tomando uma decisão. Você indo ofertar amor a alguém, tá? Você se movimentando, levando uma notícia importante para alguém. É como se você fosse tomar uma decisão ou dar uma chance para alguém, alguma coisa que você vai fazer que vai realmente mudar a sua vida. Por que isso? Porque você se sente arrependido por alguma coisa que você não fez. Tá? A maioria das pessoas que escolheram a opção 3 estão arrependidas por ter deixado passar alguma chance aí. Só que no início do ano você vai reverter isso aí. Eu vejo você com muita inteligência tomando um tipo de decisão. Você tem muito desejo pela pessoa que você vai tomar essa decisão, tá? E vejo você realmente disposta a conquistar alguém na área amorosa, tá? Vejo que é uma pessoa que você tem sentimentos. Uma pessoa que você tem muitos sentimentos. Eu vejo que você tem muito desejo por essa pessoa e você vai agir. E vai agir com rapidez. Logo no início do ano mesmo. Eu vejo que você vai ter sucesso, tá? Em relação a essa pessoa aí que você vai ofertar a sua estabilidade. Você não perdeu a paixão nem o fogo por essa pessoa e nem ela por você. E vejo sim vocês tendo uma estabilidade positiva, uma harmonia e uma total possibilidade de construir uma família juntos, tá bom? E aqui sai desejo, comunicação, uma renovação. Essa pessoa vai fazer uma viagem ou pra te ver ou vocês vão fazer uma viagem juntos, tá? É uma pessoa que está no seu caminho de vida e no início do ano você sai de cima do muro e vai tomar a decisão. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faço uma tiragem particular, tá bom? WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Você que já está no seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.